Decorriam 11 minutos da sessão plenária desta manhã, quando José Manuel Coelho pediu um esclarecimento a uma intervenção de uma deputada. O tempo ousou-o para atacar a bancada do PSD Madeira. Eu para mim acho que isto é um partido terrorista, um partido de bandidos, porque eles estão a incendiar os carros dos opositores e o mandante desses incêndios está naquela bancada. Estas pessoas têm que ser denunciadas como criminosos, apoiantes dos criminosos, porque esta bancada que está aqui é que patrocina os ataques contra o Gilcanha, contra a família do Gilcanha, por si variador na Câmara Municipal do Funchal. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira chamou a atenção do deputado do Partido Trabalhista Português para o teor da linguagem usada. A gota d'água deu-se quando Miguel Mendonça sentisse insultado. Conseguiu um fascista! O senhor faz favor, faça um favor de retirar o senhor deputado da sala. O senhor deputado, o senhor deputado, o senhor deputado entra na sala quando forem retomados os trabalhos. Quando forem retomados os trabalhos. Os trabalhos prosseguiram e já depois do intervalo o José Manuel Coelho volta à Assembleia com alguns trabalhadores. Ocupou a galeria e pediu a palavra. O senhor deputado não pode perturbar os trabalhos. Por ter violado o regimento da Assembleia, Miguel Mendonça pediu à polícia que retirasse do Parlamento o deputado do PTP. O senhor deputado, 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 o senhor deputado